Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure FETA no YouTube e você encontra o nosso canal. Então, essa aqui é uma review do Linux Lite 5.8, ou Linux Lite. Procure Linux Lite no canal, tem vários vídeos dele, porque eu estava com ele instalado. Tem o 5.6, o 5.0, o 5.4, instalações dele no computador. Essa distro é espetacular, ela é muito rápida, muito boa. Aqui foi a nota do aviso do lançamento, da 5.8, ele fez no dia 31 de dezembro. Tem um comentário que ele está usando desde 2004 e não pretende mudar. Inclusive ele apoia o projeto. Então, vamos aqui. Essa é a nota de lançamento, vou deixar o link na descrição. Ele colocou no fórum, é o 5.8 Beta. Para fevereiro, vai sair a versão estável. Então, você dá uma olhada aqui, para você ver a parte técnica, o que mudou. Eu deixo o link na descrição, você pode traduzir. E vou deixar também, inclusive, o link para você fazer o download, porque o que está aqui não está funcionando ali. Eu peguei em outro lugar, aqui. Eu deixo o link aqui para você baixar. Eu testei, está espetacular essa distro. Bem, é uma distro aqui. No distro watch, você pega mais informações lá nos outros vídeos. Eu usei desde a 3.8. A última foi a 5.6, que foi de agosto. Ele só lança a versão estável. Está com 8.8. Eu dou 10 nesse Linux brincando. Leia os últimos comentários. 10, 10, 9. Bem, então, vamos aqui. Aqui ele já pegou tudo. Estou gravando no Simple Screen Recorder. Tem um vídeo no canal, que mostra como usar esse programa. Ele tem uma tela de bem-vindo. Está vendo? Depois que você instala, você segue esses passos. Aqui está o terminal dele. Ele entrou com 525. Eu fiz um update e instalei o Simple Screen Recorder, que é esse programa que está gravando. Aqui ele pegou o Wi-Fi, está vendo? Está na conexão cabeada. Aqui, eu já fiz um teste. Ele vem com o VLC. É sempre interessante você fazer um teste, ver se está gravando direitinho. Essa distro funciona tudo. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos ali no menu. Menu dele, nós vamos procurar aqui. Ele tem um Lead Software, que é uma central de programas. A própria dele é pequena. Ele participa do fórum e as pessoas vão dizendo quais programas elas gostariam. Então, é assim que ele inclui. Mas você pode instalar por aqui, ou pelo terminal, ou pelo Synaptic. No canal tem um vídeo que mostra como fazer instalações de programas no Linux. Vamos ver aqui os Desktop Settings. Tem uns planos de fundo aqui, olha. Tem para todo gosto. Vou colocar um outro diferente aqui, olha. Ah, aquele ali está bacana. É a cidade de New York. Quer ver? Esse aqui. Pronto, ficou legal esse aqui. Mas é uma distro tradicional. Ela é como o Linux Mint. Ele não muda o visual faz tempo. Ele só mexe na parte técnica, olha. São os mesmos ícones. Vamos nas aparências aqui. Ele tem um Dark aqui, que eu gosto. É o Grey Bird. Olha, ele é bem leve, olha. Ele é meio acinzentado. Dá para usar legal esse Dark aqui, olha. Bem, vamos ver aqui. Eu formatei meu computador. Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo lá, viu. Eu nem criei as partições do Linux. Só tem do Windows, olha. Não tem nenhum vídeo, porque eu salvei tudo no HD externo. O meu HD subsalente estava muito cheio. O computador estava lento. Mas vamos aqui no canal. A gente pega o som, porque é sempre importante você testar o som no seu HD, né. Bom, pessoal, obrigado por me juntar. Funcionando o som direitinho. Eu tenho seis Linux nisso. A primeira é... Bem, vamos no programa de instalação. É o Ubiquity, né. Para ver se ele detecta as partições direitinho, olha. Essa é uma distro muito boa, viu. Muito boa mesmo. Mas esse ano eu vou usar o Mint Eusori. Se bem que eu ando com essa no meu pendrive. Português do Brasil. Ele fica quase totalmente em português. Algumas coisinhas ele não traduziu. É um serviço caro. Não vamos baixar atualizações. É só para a gente ver as partições, olha. Detectou uma partição aberta, ele vai fechar. Bom, no canal tem essas playlists, olha. A primeira ele instala automático ao lado deles. Se você olhar os vídeos dessa playlist, você vai ver essas opções. Aqui você apaga o disco todo. Nós vamos nas opções avançadas. A opção avançada para ver se ele detectou as partições, olha. Detectou o Windows 8, o Windows XP e o Windows 7, olha. Não tem nenhum problema para instalar esse Linux. Eu instalei várias, diversas vezes, em diversos computadores. Ele roda bem o computador mais modesto. Excelente, olha. Vamos sair. Espero que você tenha gostado dessa review. É só para a gente conhecer. Lembrando que é uma versão beta. Se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, deixe seu like. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Até lá.